Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal. Se você é fotógrafo iniciante ou já tem um tempo no mercado e está pensando em fazer um upgrade para uma lente zoom, esse é o vídeo certo. Hoje eu vou trazer essa belezura aqui. Lente Canon 70-200mm 28mm EF da série L e S2 USM. Esse super nome é dado a essa super robusta lente da Canon e hoje nós vamos falar sobre as minhas impressões dessa lente. Esse vídeo não é um vídeo review da lente e sim as minhas impressões durante dois anos trabalhando com essa lente em eventos, esportes de ação e também aqui no estúdio. Então se você trabalha nessas áreas, segura que logo depois da vinheta a gente vai conversar sobre os pontos positivos e os pontos... um ponto negativo que eu achei nela só. E vamos lá! Música Bom, se você chegou até aqui é porque você quer saber o que aconteceu durante dois anos de uso dessa lente. Primeira coisa, eu comprei ela usada no Mercado Livre, foi fantástico. Eu conversei com um vendedor e eu recebi essa maravilha aqui, super conservada, mesmo comprando ela usada no Mercado Livre, tá? Botões sem desgaste, anel, perfeito. Vou dizer que tem um defeitinho aqui, ó, que é o N do Japão aqui, ó, que tá falhando. Mas tá bom, né, meu amigo? Na época, dois anos atrás, eu paguei nove mil reais nessa lente. E era um sonho de criança, um sonho de adolescente, né? A gente é criança um pouco até hoje. Porque eu ouvia falar da lente branca da Canon, a lente branca, a melhor lente do mundo, a melhor lente do mundo. Ela aguenta chuva, aguenta pancada, sai na briga. É... E aí, depois de muitos anos de fotografia, eu consegui comprar essa lente. Então, primeiras impressões. Se você trabalha com evento, esportes de ação, um estúdio, vai ser bem legal. Você ouviu o que eu tenho pra te dizer. Essa lente aqui em eventos, ela se comportou de forma muito incrível. Esportes de ação também. Zoom rápido, foco muito rápido, nitidez espetacular. A forma como ela faz o foco, a rapidez, acabou me ajudando muito em vários eventos, em vários esportes de ação. E, pra quem trabalha com evento, é muito legal o que ela te dá de distância do assunto. Então, você pode fazer aquelas fotos que a gente chama de fotos espontâneas, sem ser notado, porque você tá longe. Certo? No estúdio, meu amigo, é... O meu estúdio, ele tem 3,5 por 3 metros. Então, eu acabo fazendo fotos com esse quadramento que você tá vendo aqui. E aí, não consigo fazer corpo inteiro. Ou... É... Da cintura pra cima, esquece, não consigo. Então, pra quem tem estúdio pequeno, ela se torna um pouco limitada pra trabalhar. Já pra quem tá no evento, tem um ponto muito negativo, que é o peso. Eu trabalho com uma 80D, grip, duas baterias, dá uns 2,5 kg, mais os 2,5 kg da lente, meu amigo. Se você faz uma academia, pra poder ter o braço forte, pulso forte, ou depois de 2 horas de evento, a sua mão não aguenta mais. Se você trabalha com a alça, 2 horas e meia, seu pescoço já não aguenta mais segurar a câmera. Você tem que ter aquelas alças de ombro, que a câmera fica pendurada a lateral aqui. E mesmo assim, você vai ter 5 kg pendurado no seu ombro esquerdo ou direito. No caso, eu sempre vou com duas câmeras, então fico 5 kg de um lado e uns 3 kg do outro, certo? Ponto negativíssimo, o peso, mas, dada toda a qualidade que ela traz de desfoque, de agilidade, cara, na minha opinião, essa lente é a mais fantástica que eu já tive até hoje. Lembrando que eu nunca tive muitas lentes, eu vou trazer assuntos sobre as outras lentes que eu tenho, algumas que eu vou falar, as que eu já tive, mas essa, pra mim, é a melhor lente que eu já tive. Em esportes de ação, ela é incrível por conta ali do seu zoom, da sua rapidez de foco, da sua versatilidade, mas eu aconselho você a usar o monopé, se possível, pra você não cansar. Numa partida de futebol, que foi que eu fotografei, skate, na partida de futebol, dá pra segurar 90 minutos, o skate, você tem que esperar o skatista acertar a manobra, acaba sendo um pouco cansativo, ok? O que que eu vejo? No estúdio ela é limitada, então é uma lente que você precisa saber trabalhar no estúdio, pra fazer uns retratões ali, ela vai te atender bem, se você precisar de corpo inteiro, é no estúdio pequeno, igual o meu, não funciona. Então segura aí, eu vou te mostrar algumas fotos que eu fiz com ela ao longo desses dois anos, e a gente já volta. 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 E aí, eu vou te mostrar algumas coisas. E aí, eu vou te mostrar algumas coisas. E aí, eu vou te mostrar algumas coisas. Conclusões, o que eu posso dizer dessa belezura aqui, pra mim, super valeu o investimento, né? Eu não sei o preço dela hoje de mercado, eu tinha visto um tempo atrás, tava vendo coisas de 10, 12, 15 mil, nova, né? Essa eu comprei usada. Vale a pena uma lente dessa no seu Kiver de lentes? Kiver é uma expressão bem antiga. Vale. Se você tiver uma outra lente mais leve, mais portátil, vale a pena, se você quiser ter ela com uma segunda ou terceira lente. Eu tenho uma 50 milímetros da Canon, né? Essa que eu tô filmando é uma Sigma, uma 17, 50 milímetros. Essas são as três lentes que eu tenho. Eu tenho uma outra que eu quase nem uso, tá guardada. E ela é muito escura, acabam não usando muito. Então, eu, assim, sonho ou pesadelo? É um sonho uma lente dessa. Não dá pra falar que é um pesadelo, de jeito nenhum. Qualidade ótica incrível, versatilidade de zoom maravilhosa. Rapidez de foco muito boa e é uma lente robusta. É uma lente que ela vai durar por muitos anos na sua mão se você souber conservar. Ela usa filtros, essa daqui, né? 77 milímetros, tá? Pesa 2,5 kg. Isso não é um review. Ela tem esse anel que você engata quando trabalha com tripé ou monopé. A lente no tripé ou monopé não é a câmera, porque o centro de gravidade é outro. Quando você tá sem o tripé, eu acabo usando isso daqui como uma forma de apoiar a lente, certo? Acaba servindo de apoio. Às vezes eu apoio assim, às vezes eu seguro aqui mesmo assim. Acaba servindo de apoio, tá? Hoje eu uso nela um filtro UV, tá? Deixa eu ver se dá pra chegar aí, ó. Pra vocês verem. Eu uso um filtro UV, certo? O que eu faço pra conservar ela, né? Tá até aqui na mão, porque eu tô sempre limpando meus equipamentos. Pincelzinho, certo? Borrifadorzinho. No canal do Ronaldo, ele indicou lá um kit de limpeza. E aí eu tenho aqui um produto pra passar nas borrachas dela. Porque a gente vai deixando o ácido e vai... Ah, tá bem sujo aqui, eu preciso limpar. E aí o ácido vai ressecando a borracha. E esse produto que foi indicação do canal do Ronaldo, 35mm. Um canal inspiração aqui pro meu canal. É muito bom. Eu passo em todas as borrachas da câmera, das lentes. E aí a lente tá aí, do jeito que você tá vendo, ó. Bem novinha, ó. Deixa eu chegar mais perto pra ela fazer o foco. Eu comprei ela já fazem dois anos. E ela tá maravilhosa, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi realmente pra falar o que eu acho dessa lente. Se você pode investir, investe. Vale muito a pena. Versatilidade, rapidez, qualidade. E você vai trazer qualidade pro seu material. E consecutivamente seu cliente vai adorar. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu like, ativa o sininho. Toda semana a gente vai trazer vídeos como esse. Espero que você goste desses conteúdos. Se vocês quiserem deixar algumas dicas, manda no comentário. Na medida do possível, o que eu puder, eu vou trazer pra vocês. Um beijo e tchau!